Fala galera, meus amigos aqui no canal, aqui é o Felipe do Rua no Japão Gente, a gente vai experimentar dois pudins de sabor diferente Gente, a gente vai começar com um pudim de sabor café Que é, no caso, café com leite, tá? E ainda é pudim Que eu gosto bastante desse suco Vem em uma caixa, eu gosto bastante desse café Café com leite É, café com leite E também a gente vai ter esse pudim de manteiga Gente, eu não sou muito fã de manteiga Essa manteiga vem de Hokkaido Que é uma cidade bem famosa aqui do Japão A gente vai começar com o de café com leite Tá gente, vamos começar abrindo aqui Esse pudim é novo, né? Exatamente, bem novo Primeira vez que a gente vê aqui no Japão Tá difícil de abrir? Uhum Quer ajuda? Deixa eu ver Parece tutu Ainda bem que você, ué Tá, gente O cheiro tá de café com leite com um pouquinho de caramelo Até que tá gostado Até que tem um cheiro bom, gente Espero não se arrepender Tá Vamos mandar a primeira colher Um, três, dois, um Gente Sim Tem um gosto do café Só que Não, não tem gosto de café Só que meio estranho Porque esse aqui é pudim Meio molengo Café meio molengo Eu gosto só que a textura Que é um É A história de slime Pudim, né? Tá, gente Agora a gente vai pedir manteiga Que eu não gosto muito É até mais fácil de abrir de mão O quê? O cheiro não é bom? Gente Isso aqui eu vou comer só um pouquinho, gente Manteiga é bom Não Fica só um pouquinho aqui Pessoal, isso daqui, gente Não, não pode Tem que comer mais, né? Senão você vai sentir o sabor Nossa, muito ruim Pega mais Assim, ué Vai, vamos bater Três, dois, um E É tão ruim assim? Você é muito ruim Sério? Gente Não acredito que eles lançaram um pouquinho ruim assim Deixa eu experimentar De manteiga é horroroso Deixa eu mostrar aqui Vou comer aqui pra relaxar Segura aí que eu vou dar o foco Deixa eu ver Linsão, gente Eu trouxe salgadinho aqui Você gostou? Não? Não A mesma coisa de você pegar uma colher de manteiga e comer Claro A textura é de pudim Mas o sabor Parece que tá comendo manteiga E manteiga Ele é boa só no pão Gostou mais de café com leite Então você gostou mais do? Café com leite Café com leite De manteiga eu comeu esse? Então não tá aprovado isso de manteiga Agora eu experimentei isso Logo eles vão tirar do mercado, então A não ser que mais Que outras pessoas gostem, né? É, eu experimentei isso agora Deixa eu ver esse aqui De café Leite Gente Se for a nota Eu vou dar nota Sete Lá É gostoso Só que tipo Gostou de tomar líquido Não pudim Mas pudim Não combinou Manteiga eu vou dar 0,5 Que é horroroso Eu vou dar esse 0,5 Por causa do 5 É por causa que a pudim Daí provavelmente ele se esforçou Por isso ele tem 0,5 Isso que tá escrito aqui na tampinha Gente Que tem 2% Aqui em Vajurda A gente tem 2% de manteiga Gente Pra mim isso aqui deve ter uns 90% de manteiga Mas esse foi o vídeo Gente, não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho Mandar pra um amigo Ou alguém da família Pra ajudar a gente aqui Que a gente tá experimentando Pudim de manteiga horroroso Pra mostrar pra vocês Então Deixa um like aí Se inscreve nos comentários Se vocês comeriam Esse pudim de manteiga Esse foi o vídeo Gente Tchau